Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live hoje. CP Responde de número 19. E aí, beleza? Como é que você está hoje? Dia 19, coincidentemente. 19 de junho. E lá se foi meio ano, hein? Você já parou pra pensar nisso? É, o ano já tá acabando. Já estamos numa contagem regressiva, passamos da meia. Agora só falta mais uma meia pra completar essa maratona. Na boa, como é que vocês estão aí? Chegue mais! Vamos trocar uma ideia. Lembrando que o princípio do CP Responde é responder as dúvidas de vocês, beleza? Eu fico aqui aberto a receber todas e quaisquer dúvidas sobre o mundo da corrida, principalmente sobre treinamento de corrida, técnica de corrida. Coloca a sua pergunta no balãozinho aqui embaixo, beleza? Pra que eu possa responder com um pouco mais de clareza. Se me permitir a minha mente responder de forma clara pra vocês, beleza? Então, lembra de colocar aqui a pergunta no balãozinho. Que aí eu pego lá o balãozinho, dou uma lida em tudo que tem lá e vou matando pergunta, pergunta. Beleza? Caso eu não saiba, eu vou buscar saber. E depois eu lhe trago a resposta. Já é? Enquanto isso, eu gostaria de começar com um assunto que eu acho que não tá nem polêmico, porque a galera nem se manifestou muito quanto a isso. Eu não sei se vocês viram, mas semana passada foi aprovada, né? Foi sancionada a Lei Geral do Esporte no Brasil, onde que permite, agora, de acordo com essa lei, qualquer atleta com mais de três anos na prática esportiva, que ele possa se tornar um treinador. Então, é isso mesmo, a pessoa que pratica de forma federada, tal, foi lá, profissional, o cara que se dedicou mesmo ao treinamento por três anos, ele já pode ser treinador, ele já pode prescrever sua polêmica de treinamento, já pode organizar o time, pensar na tática, nas estratégias, no treinamento em grupo, ele já pode ser isso. Você já pensou como que isso, cara, não faz sentido? Uma pessoa que treina por mais de três anos, de forma assídua, pode ser treinador? Eu pergunto a você, corredor, que já corre há mais de três anos, que participou de vários campeonatos, você está apto a prescrever um treinamento de corrida com as bases fisiológicas, com as bases biomecânicas, com o interesse do indivíduo, com sua especificidade, prescrever o treinamento? Você tem ano passado só pela experiência de treinador? Cara, experiência de atleta, isso é uma parada muito zoada. Só para vocês terem noção, o CONFEF CREV, que é a confederação que veio trabalhar a profissionalização da educação física, que antes era profissional de educação física, não era nem reconhecida. Educação física já existia, já existiam os treinadores, mas qualquer um podia ser. Aí em 98 eles resolveram fazer isso, só que aí já tinha educação física, isso era um grande problema. Aí veio a galera, a galera que já era treinador de musculação, lembra que antigamente tinha os provisionados na educação física, que a galera fazia lá, malhava não sei quantos anos, ah, vou dar treino de musculação. Isso foi um grande problema, mas foi um avanço que pelo menos ajustamos os provisionados para cumprirem um certo tempo, estudar fisiologia, estudar anatomia. Cinesiologia e outras tantas coisas que são inerentes ao movimento, ao treinamento físico. Aí ajustou a galera, agora me chega o governo federal, não sei qual foi a parte técnica, porque isso foi uma ideia de Estado, foi lá e falou, não, você já treinou, participou de campeonato durante três anos, você agora está apto a ser um treinador. Meu caceta, se alguém tiver alguém que esteja me vendo aí agora, ouvindo e for favorável a essa ideia, por favor, levanta a mão aí, que eu vou te chamar para trocar uma ideia comigo aqui. Me ajuda, me explica como é que isso funciona, porque no meu mundo não dá para entender. Já pensou se a gente leva isso para a medicina? Alguém que está em tratamento intensivo por mais de três anos já pode virar médico. Você que usa aparelho por mais de três anos já pode virar dentista. É, você pode ir lá apertar o dente da galera e falar, pô, você usou aparelho por três anos, cara. Como é que você não sabe colocar aparelho nos outros? Não é não? Pô, fiz tratamento oncológico lá, pô, todo dia tinha que ir lá fazer quimioterapia. Pô, curei do câncer, sou um vitorioso, vou agora prescrever medicação e tratamento para outros doentes do câncer. Me desculpa pela comparação absurda, mas que o negócio é muito absurdo, né? O cara não precisa estudar, só para ele ter praticado. Porra, tem muita ciência envolvida na educação física, cara. Para um cara que só praticou, eu não estou querendo tirar de tempo os atletas profissionais, campeões olímpicos, trabalhar em mundial. Mas nem todos os atletas estudam. Tá bom, tá bom, nem todo professor também estuda, mas a gente precisa de uma chancela, de alguma coisa pelo menos que confirma, seja a faculdade, a educação física, qual for. Mas pelo menos tem um garimbozinho de alguma coisa. Agora a medalha que o cara possa ter ganho no Mundial, na Olimpíada, então em qualquer outro lugar. Já gabarita ele para ser treinador? Pô, é uma desqualificação muito grande do trabalho de treinador. Isso é uma parada, cara, tanta absurda. Mas eu peço a vocês, porque como quem mobiliza o mercado são os atletas, os clientes, né? Que vão contratar esse tipo de profissional. É sempre interessante que você observe quem é o profissional no qual está prescrevendo o seu treinamento. Beleza? Vê se ele estudou. Eu sei que dificilmente a gente vai lá ver currículo, qualquer coisa, onde é que ele veio, o que que fez. Pô, vê se pelo menos é formado em educação física. É o básico, é o mínimo, para a gente não cair na mão, porque tem muita gente aí, porra, cara, tem um coach famoso aí que botou na cabeça do pessoal, todo mundo corre 42 quilômetros, foram lá correr a semana passada, um morreu logo após a corrida. É, ele morreu, morreu. Quem é o responsável técnico sobre isso? Na sua casa, quando você constrói, você vai lá e constrói com pedreiro, você consegue abitse com pedreiro? Não. Mestre de obra vai te dar abitse? Não. Eles não são responsáveis técnicos pela construção da sua casa. Um coach também não vai ser responsável técnico pelo seu treinamento ou pela sua saúde se ele não tiver formação em educação física. É o mínimo. Como, da mesma forma, o responsável técnico na construção, para você ter o abitse da sua casa, é um engenheiro. Então, alguém tem que ser responsável pelo seu treinamento que pode te levar à morte. A gente sabe que nem sempre é só o treinamento que é a base que vai salvar ou não. Às vezes, a pessoa tem uma predisposição. Mas uma pessoa estudada, um responsável técnico, ele vai até olhar isso para minimizar os efeitos que o esporte possa causar, que a atividade física possa causar na sua vida. Porque, da mesma forma como o remédio e o veneno, a dosagem é quem vai dizer se é benéfico ou maléfico, vida ou morte, procure um profissional de educação física, pelo menos. Um profissional capacitado para prescrever, te orientar na prática esportiva, na sua saúde. Beleza? Muitas vezes, se a gente fica na mão do que a gente vê na mídia, os coaches, ele é muito bom em PNL, a mente consegue tudo. Cara, não cai nessa balela. A mente faz muito, mas é sempre uma progressão junto com o físico. As coisas não podem ser forçadas, não podem ser feitas de maneira... Cada cachorro que lamba sua caceta, me desculpa a versão da palavra e tudo mais, e o que ela representa, mas é um individualismo crônico. E cada um que se responsabiliza pelos seus atos. Não é bem assim. Existe um responsável técnico por cada coisa, nessa vida, na sociedade. E como diria o pequeno príncipe, tu te torna eternamente responsável por aquilo que tu cativas. E se for uma prática esportiva, tem perigo, porque pode matar. Beleza? Então, evite a balela de que tudo é possível. Ó, a mente, na força da mente, na força de Deus, eu vou conseguir tudo. Você pode estar no fio da navalha entre a vida e a morte, colocando o seu corpo nesse ponto. Então, galera, procure um profissional responsável, técnico, pela sua saúde. Em todas as áreas. Vai olhar os seus dentes? Vai no odontologista. Sua saúde, o coração está palpitando? Vai no cardiologista. Tá? Por favor. Sua vida vale muito. Valeu, galera. Temos perguntas aqui no nosso balãozinho. Vamos lá. Aí. Carlos CSM, você quer falar comigo? Então chega aí, cara. Estamos aí, ó. Carlos, você está aí, cara? Murilo? Murilo? Bota essa pergunta lá no... no balãozinho, cara. Eu já vou ver de qual é. Bora, Carlos. Chegou. E aí, Carlos? Você queria mesmo participar? Eu estava só apertando no botão aí, cara. Carlos? É, Carlos. A casa caiu. Ih, travou. Vamos às perguntas, então. O tema em questão é a Facite Plantaro. Wellerson de Carvalho e mandou aqui. Tratei uma Facite Plantar e ontem fiz os 18K da Pampulha. Você tem alguma orientação sobre o tema? Pô, eu tenho, Wellerson. Valeu pela pergunta. Vamos falar de Facite Plantar. O interessante da Facite Plantar, cara, é você manter o fortalecimento... Ei, ei, ei. Volte aqui. Volte aqui. É você manter o fortalecimento dos seus pés, dos músculos intrínsecos do pé. Beleza? Muitas vezes a Facite Plantar ocorre por conta de uma sobrecarga na fáscia da planta dos seus pés, que é sobrecarregada, principalmente, por pés fracos. Músculos dos pés fracos que não estão trabalhando muito, não estão muito ativos. Beleza? Então, trabalhe bem a musculatura dos seus pés. Ande descalço. Corra descalço, se possível for. Evite ficar muito tempo na ponta do pé. Isso é uma dica especialmente para as mulheres que... Não podemos também determinar mulher, mas para quem usa salto alto durante muito tempo ao longo do dia. Beleza? Fortaleça os músculos intrínsecos do pé. Já é. E aí, Thiago? Tem pergunta? Manda no balão, tá, cara? Coloca aí, ó. Paloma S. Nutri. Vou fazer meu primeiro 21K em agosto. Melhor forma para dividir treino. Paloma, eu só tenho uma dica que é essencial para você. Procurar um profissional de educação física para prescrever todo o seu treinamento com lógica, com conhecimento e ciência. E caso você não conheça um profissional de educação física, estamos aí. Venha para o Clube Corrida Perfeita para que a gente possa prescrever essa atividade para você com segurança, prescrever o seu treinamento de acordo com quem você é nesse momento. Beleza? E qual é o seu objetivo com 21km? A gente vai equilibrando o treinamento, estressando e relaxando o seu corpo de uma maneira mais segura possível para que você atinja com sucesso e segurança os seus 21km. Se eu for falar para você de uma maneira generalista, 21km, força no pensamento! Você consegue! Você consegue! Vamos! Vamos! É você que manda nas suas pernas, você vai conseguir! Vai dar certo! Pô, eu não sou responsável de fazer isso, cara. Eu tenho que ver como é que você está agora. Eu tenho que ver como é que você pode treinar. Eu tenho que saber o seu histórico de saúde, esportivo, para poder prescrever o exercício da maneira correta. Não se liga muito nesses coaches que ficam falando essas asneiras por aí, não, tá? A cabeça pode muito, mas a cabeça tem que raciocinar e não só ficar pilhando. Valeu! Vamos para a próxima pergunta. Marcelo Júnior. Boa noite, Andrei. Dica de como e quando repor eletrólicos nos treinos e corrida. Perdão pelo meu português, Marcelo Júnior. Então, vamos lá. Como eu estava falando há pouco, profissional capaz. RT, responsável técnico. Falou de alimentação, responsável técnico é um nutricionista. Ele vai te ajudar muito melhor com essa questão da reposição ou se há necessidade de você repor eletrólicos durante a sua atividade física. Porque existem estudos que falam que não há necessidade nem de repor sal. Ainda tem uma grande dúvida nisso, não é consenso na ciência. E o nutricionista vai conseguir dar uma olhada na sua dieta total do seu dia, ver se está faltando algum micro ou macro nutriente muito mais do que durante o treino ou prova. Porque a sua dieta, a sua nutrição, digamos assim, a sua energia que vai estar armazenada no seu corpo, ela vai de acordo com todo o seu dia. Às vezes, três dias anteriores ao seu treino vão impactar na sua performance. então é todo um equilíbrio alimentar para saber se há necessidade ou não há necessidade. Muitas vezes as empresas que trabalham a indústria do suplemento, beleza? Ela vai te empurrar o melhor suplemento, vai falar que precisa disso, precisa daquilo, você não pode viver sem whey protein, você não pode viver sem, sei lá, beta-alanina, qualquer outro nutriente que for. O que eles querem vender muitas vezes, mesmo não tendo a necessidade. Tenha reflexão sobre isso e procure o profissional responsável sobre isso para saber se há necessidade ou não de repor, de supercompensar ou suplementar a sua alimentação. Porque senão você pode estar simplesmente fazendo um cocô mais caro. Porque você vai digerir aquilo ali tudo, vai embora, você não vai nem receber aquilo, aquele nutriente que você está botando para dentro. Mas existe uma parada muito maneira também que é cientificamente comprovada que é o tal do efeito placebo. Você vai lá e usa o negócio e acha que aquilo ali vai melhorar e está melhorando mesmo. Então se não faz diferença para você e não está prejudicando, sei lá, mantém, mas é sempre indicado que você procure um nutricionista, um responsável técnico pela área. E para a galera do Corrida Perfeita que já é inscrito no nosso canal, lembre-se, a gente tem orientações feitas e realizadas pelo nosso parceiro, companheiro, nutricionista Paulo Mendes que deu várias orientações sobre a nutrição de uma maneira simples e básica para que você possa tomar as suas decisões de maneira mais assertiva. É quase como um pequeno e-book que tem lá dentro do nosso aplicativo e infelizmente isso não está aberto para quem está lá no gratuito, para os nossos atletas do Essencial já está aberto isso para que você possa lá estudar, não tem nada melhor do que o conhecimento. a gente separou essas informações certinhas para você tomar a sua decisão caso você não tenha acesso a um nutricionista. Beleza? Então, mais uma vez, entra para o clube Corrida Perfeita. Vamos nessa. Deixa eu ver aqui, subiram perguntinhas. William Hatch, estou em fase final de reabilitação do estresse do trato iliotibial. Como você sugere, a volta à corrida. William, William, aos poucos, gradativamente, vai devagarzinho, mas só retorne as corridas assim que você finalizar o seu treinamento e assim que outro responsável técnico pela área de lesão te liberar, que no caso seria o fisioterapeuta. Beleza? O fisioterapeuta falou está legal, está de boa, você está com a força suficiente, vamos retornar. Assim você retorna com segurança e você passa para as mãos do profissional de educação física para prescrever o seu treinamento. Um dos pontos chaves que eu acho que ele vai passar para você é o fortalecimento do seu quadril, o fortalecimento de quadríceps, isso tudo para te auxiliar o ajuste a, digamos, amortecer sem sobrecarregar o seu organismo. Beleza? E com isso, outra coisa muito interessante para você no retorno, que o trato da banda de jantibéu está muito gerado a um esforço excessivo na banda que é causado muitas vezes por uma corrida com os pés cruzando a frente ou então um over... over... overstride quando o pé vai muito à frente. Beleza? Então o ajuste da técnica também pode te auxiliar na melhora do trato lindical para que isso não estresse mais o seu organismo. Então dá uma olhada na sua corrida porque existem várias maneiras de você ajustar a sua técnica nesse sentido. Uma é o aumento da cadência dependendo para quem tem passo muito lento aquela cadência mais baixa tem uma tendência também a cruzar a balançar o corpo. Beleza? Então isso é uma das soluções trazer esse pézinho para baixo do seu centro de massa ali um pouquinho centrado no seu centro de gravidade para você aproveitar o desequilíbrio e tem várias informações técnicas que você sabe onde você pode encontrar lá no Clube Corrida Perfeita. Isso você encontra gratuitamente também no nosso aplicativo. Baixa lá o aplicativo do Corrida Perfeita e vamos treinar juntos. E se possível cara entre para o clube. Vamos embora! Próxima pergunta Dudu DN quero agradecer a você e ao CP em três anos saí de 200 metros para 42 quilômetros na Maratona do Rio CP VIP Valeu Dudu! Obrigado cara pela confiança tamo junto cara até as próximas maratonas se embora! Lind Santos oficial os tênis leves podem causar lesão se utilizada em treinos diários vamos lá Lind olha não porque a gente primeiro tem que estipular o que é um tênis leve aparentemente pela ABNT ABNT não sei quem regulamenta o que é leve ou não é leve das medidas abaixo de 245 gramas é considerado um tênis leve beleza? o pé 245 um pouco acima disso ele é um pouco mais pesado houve uma grande mudança na tecnologia do tênis quando eles começaram a trabalhar com essa espuma expansiva que ela é leve macia tanto que esses tênis ficaram gigantes sem ganhar peso por conta da tecnologia da espuma que foi melhorada então o tênis pode ser leve pode ser macio e não vai te machucar o grande ponto às vezes desses tênis muito macios é que eles geram uma certa instabilidade também essa instabilidade pode fazer um trabalho excessivo tibial anterior tibial posterior e vários outros músculos que trabalham a estabilização do seu pé pode te gerar um estresse sobre isso mas como sempre e sempre é o seu corpo que é a chave para a saúde da sua corrida beleza? fortalecer o seu corpo é essencial não tem problema você treinar todos os dias com um tênis leve se o seu corpo estiver preparado para isso beleza? treine fortaleça tanto os músculos da perna os músculos do tronco do seu quadril quanto os músculos dos pés e sabe onde você encontra tudo isso de uma maneira ajustada e fácil para você fazer lá mesmo lá no nosso aplicativo no método Clube Corrida Perfeita venha treinar com a gente com o Clube Corrida Perfeita beleza? valeu! rapaz eu estou ficando bom nesse negócio para ficar fazendo propaganda pegando gancho hein? vamos lá Maria Maria sanches2 dicas de fortalecimento para evitar lesão sem uso de academia se levantou a bola né Maria? só para eu falar mais uma vez do Clube Corrida Perfeita para você baixar o aplicativo que lá tem os exercícios para você fazer em casa com o peso do seu corpo se você quiser alguma coisa a mais entra para o essencial do Clube Corrida Perfeita que a gente tem treinos ao vivo todas as terças e quartas-feiras com treinos de fortalecimento para você fazer em casa variando vários estímulos para deixar o seu corpo mais forte e assim você correr longe das lesões beleza? então aí ó Lind valeu Lind ó Lind você já está no Clube CP então lembre-se você tem acesso direto aos nossos treinadores para tirar as dúvidas que você tiver durante o dia não precisa esperar só segunda-feira sete e meia da noite para me encontrar aqui não tá bom? está muito mais fácil e valeu pela confiança Lind Gabo Cacaneira melhor exercícios e alongamentos para ajudar na melhora da facia de plantar mudei a alimentação e praticamente sumiu valeu Gabo mais uma vez sou eu aqui obrigado por tudo o CP tem mudado a minha vida valeu Gabo muito obrigado pela confiança cara tamo junto qualquer coisa é só chegar é nóis Rafael o que fazer para mitigar a procrastinação dos treinos ah rapaz aí a gente entra no papo coach aí vem a parte mental do treinamento para você não procrastinar o que é interessante dentro do treinamento é sempre importante você entender o porquê que você está realizando essa tarefa beleza é você ter um objetivo com aquela ação se treinar para você é só mais uma coisa que tem que fazer é um dever é uma tarefa é uma parada chata como você encara isso dificilmente você vai conseguir fazer isso sem pensar rapidamente até isso tornar um hábito vai ser difícil porque você vai estar lutando contra você mesmo você não quer fazer nada agora a partir do momento que você começa a encarar o exercício a corrida como algo que transforma a sua vida que é positiva que ela melhora e você ainda sente os benefícios da corrida tenha a certeza do benefício da corrida fica muito mais fácil de você continuar você não vai procrastinar você vai continuar e vai acelerar para fazer aquilo porque você consegue levar a causa ao efeito o treino de corrida ao se sentir bem o treino de corrida a viver mais o treino de corrida a uma melhor condição física o treino de corrida a correr 42 quilômetros e tal conhecer o mundo então você tendo um propósito dentro da sua ação fica tudo muito mais fácil então encare e dê nomes a sua corrida aos seus treinos coisas que sejam positivas porque muitas vezes a gente bota que hoje é dia do sofrimento é dia da sofrência cara isso é uma mensagem que você dá para o seu cérebro que aquilo lá é ruim que não é positivo beleza então esse self talk essa conversa pessoal que a gente tem na nossa mente sobre atividades que a gente vai fazer tente tratar isso de uma forma positiva e mais acolhedora que fica muito mais fácil de você realizar e se tiver difícil pensa não só vai segue a prescrição de um bom treinador segue a prescrição do clube corrida perfeita que você vai seguir você vai sentir os benefícios beleza agora falando um pouco mais sério não é sério mas que é essa ferramenta para a vida sempre que a gente tem um porquê a gente aguenta qualquer como então encontre o seu porquê na corrida ou então encontre o seu porquê na atividade física porque a corrida é só mais uma ferramenta dessas e números que a gente tem para cuidar da saúde faça alguma coisa que você goste de fazer que você goste de realizar que te desafie que te dê vontade de levantar da cama para realizar e tenha consciência sobre os efeitos disso na sua vida beleza? só vai vamos embora vamos treinar junto corridaperfeita.com ou então baixe o aplicativo do Corrida Perfeita lá no nosso na Apple Store ou então na Google Play opa temos mais duas perguntas aqui Mayara Sanchez mito ou verdade o tênis precisa ser um número maior? ai essa é boa cara ai vou te dizer Mayara vou te dizer eu tive esses dias aí passados com a galera grandes influências que falam de tênis e tudo mais eu estava questionando exatamente esse tipo de abordagem de falar que pô o tênis tem que ser um número maior cara isso não existe de um tênis um número maior entende? ele é maior que o que? um tênis que é um número maior que o tamanho do seu pé? ou é um tênis que é um número maior do que a sua sapatilha do que o seu salto alto? então primeiro a gente tem que pegar essa referência o número maior que o que? porque não tem que ser um número maior que nada tem que ser do tamanho do seu pé sabe como? tem que ser um número maior que o seu pé o grande problema que a gente tem no mercado do calçado calçadista por assim dizer uma grande bagunça quanto a numeração onde que o número 40 de uma marca é diferente do número 40 da outra marca onde que até mesmo dentro da própria marca eu conversei troquei ideia com uma galera por esses dias fabricante de tênis representantes de tênis dentro da mesma empresa os caras tem mais de 40 moldes de tamanho de pé que vai variar a largura vai variar o comprimento cara isso é uma loucura você vai querer um tênis 41 da própria marca você não sabe se o tênis 41 da mesma marca é aquele 41 que você usava antes é uma parada tão absurda que eu não consigo compreender por que a galera não foi medir o pé da pessoa fala assim ó filho mede o seu pé de joanete a ladinho de joanete a ladinho beleza deu 30 centímetros da ponta do dedão até o calcanhar deu 35 centímetros tô chutando aqui porque é 30 centímetros de largura já pensou deu tanto assim deu tanto assado o seu modelo nesse tênis é XYZ sacou é esse aqui cara porque centímetro é centímetro centímetro é centímetro pá pá nem que vote em polegadas que seja mas são padrões objetivos o 40 no Brasil não é um número objetivo o 43 europeu não é um número objetivo só os japoneses que colocam lá em centímetros 27,5 por exemplo que é o tamanho do meu pé que eu tenho que ficar caçando todo tênis que tem esse comparativo de 27,5 e muitas vezes ele é narrow que seria mais estreito do que o largo wide aqui no Brasil também a gente não tem essa gama de variedade de plataformas de mais largo mais fino porque só vem um número restrito de formas e fica caro fazer várias formas então é isso beleza esse negócio de comprar um tênis um número maior você tem que saber o tamanho do seu pé sacou eu aconselho sempre e vai variar vai variar vai variar do 41 vai variar para 42 40,5 vai dependendo do modelo mas não compra um tênis número maior compra o tênis certo beleza o tênis na medida certa sobrou um pouquinho lá no dedão beleza não é para ele ficar raspando também às vezes não é nem o dedão que pega às vezes é o dedinho do lado então sobrou um pouquinho ali beleza seu pé é para ficar firme não é para ele ficar sambando batendo na ponta do pé batendo lá na ponta do tênis beleza então é o tamanho certo do seu pé esquece esse negócio de um número maior beleza talvez seja um número maior do que o salto alto porque já viu né toda mulher tem um número menor no salto alto vai ficar com o pé menor que aí fica os dedos para fora estou zoando tá gente beleza então dica que valeu é Paula coloca a pergunta no balão por favor pode dar dicas de tênis põe barato para correr cara depende muito do pé das pessoas mas tem vários tênis no mercado e não se iluda pelo tênis mais caro da marca XYZ para de buscar o tênis mais caro tá às vezes um tênis mais barato entrega com muito conforto muito durabilidade do que tênis de 1500, 1200 fazem então vai lá e busca dá uma olhada nos reviews tem muito por aí eu não sou um especialista em reviews estava até querendo se as marcas quiserem me mandar porque eu estou a fim de pegar o tênis cortar no meio já tem uns protocolos criados aí para falar do tênis de forma mais objetiva mas eu não sei se a galera quer me mandar os tênis para eu cortar no meio ia ser bem divertido bom galera então diga que valeu são 20 horas nesse dia 19 de junho de 2023 fiquem bem boa semana bons treinos cuide do seu sono cuidado com o que você escuta por aí e seja feliz vamos que vamos lado a lado uma corrida perfeita valeu galera dica para fugir de cachorro de rua fica para segunda-feira que vem vou abrir falando como você pode fugir do cachorro de rua e se você escuta por ti por aqui e se você arrangou de chuva de呀 cada um que vem se achar vai vamos a ver e aí vai